O que é a eleição de 2014? Está ao vivo na casa dele com a repórter Mari Estelanis. É para lá que a gente vai agora. Muito bom dia. Isso, Líder Van. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, depois da comemoração, a festa da vitória, eu estou aqui com o governador reeleito de Sergipe, Jackson Barreto. Acredito que o desafio se renova nesse novo ciclo. Eu gostaria de saber do senhor quais são as suas prioridades, então. Eu lhe diria que, primeiro, um bom dia aos telespectadores e uma palavra de agradecimento do fundo do coração ao povo sergipano pela vitória do governador, pela maioria na Assembleia Legislativa, graças a Deus, pela maioria na Câmara Federal e pela vitória da presidente Dilma. Dilma, acho que nós vamos enfrentar desafios agora de uma forma melhor, porque o governador já tem uma experiência da máquina administrativa e nós temos dificuldades, não tem por que negar, e eu nunca neguei na campanha. Problemas que precisamos aprofundar na área da saúde, é melhorar o trabalho da educação e da segurança, apesar de todo o esforço do governo nessas três áreas. Eu acho que o governo, como um todo, foi julgado pela opinião pública e esse governo, esse projeto de continuidade, as mudanças iniciadas por DEDA, a população aprovou como a vitória retumbante de 120 mil votos. É evidente que o povo também votou confiando de que essas mudanças só poderiam acontecer num projeto de continuidade, e vamos trabalhar nessa direção. Dá mais carinho, acolhimento e atenção, apesar das dificuldades financeiras, que não é só o Estado de Sergipe, mas é também a nível nacional, mas nós temos que cuidar da nossa gente, do nosso povo. O senhor tocou aí em três pontos, saúde, educação e segurança. É um pedido das pessoas. Agora, gostaria de saber do senhor o que efetivamente vai ser feito na saúde para que ela seja melhorada? Olha, nós vamos ter uma discussão com a nossa equipe. Nós vamos para o mandato que iniciaremos em janeiro. Nós vamos fazer uma reformulação geral na administração nós vamos diminuir um pouco o tamanho da máquina administrativa e nós vamos orientar para que as secretarias, a área da saúde, os seus recursos tenham como objetivo a atividade fim, que é cuidar das pessoas. se gasta muito recurso na atividade e meio. Não estou dizendo com isso que vou fazer demissões, mas preciso fazer um ajuste na máquina administrativa, ver de que forma nós podemos ampliar a assistência médica. Eu tenho informações que o IPES tem um número enorme de médicos que pertencem a outros órgãos e que estão à disposição. O IPES precisa prestar bons serviços, mas precisamos prestar bons serviços na saúde, como tudo, em todo o Estado. Serão medidas imediatas ou ao longo dos quatro anos? Algumas imediatas. Outras foram parte de um processo, de um projeto de reforma administrativa a ser implantado a partir da nossa posse em janeiro e com a abertura da Assembleia. É preciso para isso contar, não apenas com o apoio dos políticos, mas também com os órgãos de comunicação, para que esses órgãos de comunicação cumpram melhor o seu papel na informação e sejam mais democráticos, menos apartidários. Lidervan, tem uma informação para nós? Tenho sim, Marestela. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao governador eleito, Jackson Barreto, por nos receber aí pela manhã. A gente imagina, né, governador, como o senhor deve estar cansado depois de todo esse período aí de trabalho, desse período pré-eleitoral. A gente gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Bom Dia Sergipe, por nos receber logo cedo e desejar também boa sorte aí nos próximos anos de administração. Muito cansado, mas tem duas coisas fundamentais na vida de homem público, principalmente para o homem que tem fé. Deus nunca me abandonou. Deus sempre estive comigo e eu com ele. E, por outro lado, eu iniciei a minha vida pública sempre ao lado do povo. O povo deu mais uma prova de carinho a Jackson Barreto. Eu preciso retribuir esse carinho a essa expectativa. Deus e o povo. E, historicamente, é a primeira vez que o PMDB de Sergipe elege um governador. Aqui tivemos o governador do DEM, teve Sergipe, registra esse fato histórico. Governador do DEM, do PDS, do PSDB, do PT, do meu companheiro Deda e agora o PMDB. O partido que fez a redemocratização do país chega ao governo sem vaidade, sem ambição, mas certo do seu compromisso com a nossa população. Lidervan, tem ainda mais alguma informação para nós? Maristela, vamos fazer o seguinte, vou pedir ao governador que ele fique com a gente só mais um pouquinho. A gente volta com vocês daqui a pouco, a gente vai ver agora a relação dos deputados que foram eleitos. Eu agradeço por enquanto, a gente volta com vocês já já. Vamos conferir aqui no telão? Vamos conferir aqui no telão. E aí